...presente e proferir algumas palavras. Boa noite a todos e todas. Eu não poderia deixar vir a uma noite tão importante como essa e não emitir algumas palavras de incentivo aos nobres conselheiros e conselheiras que hoje tomam posse nessa significativa cidade cultural de Areia. Eu sou Severino Antônio da Silva, conhecido com o bebido Jatobá. Tenho muitos amigos e amigas aqui em Areia. Aproveitar para agradecer os fotos que obtive aqui quando vai a eleição do Conselho Estadual da Cultura. Onde eu represento a primeira regional composta por 27 municípios, inclusive Areia, Laguna, Bananeiras, toda essa regional de cultura. Represento essa primeira regional e com orgulho, porque estou representando pela quarta vez. Ou seja, eu tenho quatro mandatos no Conselho Estadual da Cultura. e eleito pelos artistas sofredores das bases dessa imensa região brecheira tão rica e que precisa de apoio e enaltecimento. Agradeço aqui aos amigos de Areia e parabenizo a Secretaria de Cultura, da pessoa de seu secretário, do seu subsecretário, da prefeita. Enfim, mais um órgão se estabelece na cidade de Areia para, no meu ponto de vista, como eu sou apaixonado e lutador pela cultura, para ser um dos mais significativos órgãos dessa administração. As minhas lutas têm passado, às vezes, percebidas, mas no meu primeiro mandato com o Chico César, eu travei uma batalha danada com ele quando tiraram o Festival de Arte de Areia. Não, bebinho, o Festival está gastando um milhão de reais em Areia. Eu digo que gaste dois. Mas o Estado não pode. Eu digo que tinha um filósofo lá no tempo da antiguidade que já dizia que o Estado não pode. É só colocar em prioridade. Então, mas a gente vai fazer o seguinte. O que é que vai se fazer? Nós vamos pulverizar esse milhão de reais que a gente gasta em Areia em diversos festivais pelo interior afora. Eu disse, tá bom. Eu quero estar vivo para cobrar. Estou passando isso aqui para vocês porque até hoje eu continuo cobrando. Porque se não é esse linguagem, o caminho do frio que vem cada vez mais sucumbindo, que ontem tinha artista, ontem tinha concentrador, só é, fala por sonho e nada mais. Eu queria pedir minha consideração e o respeito ao meu querido colega da Secretaria da Cultura que veio representando o Justiça Secretário de toda a união, que é o nosso querido Lúcio. O que eu estou dizendo talvez seja um contraponto justamente ao cargo que ele é. Imagina que a Secretaria da Cultura é o tesoureiro, é o responsável pelas finanças ali, a do Pran, que exerce esse cargo muito bem, certo? É uma pessoa competentíssima, né? Mas eu sou conselheiro. Eu sou representante dos artistas. E o que eu quero dizer para os nobres conselheiros que estão tomando posse hoje é que, do meu ponto de vista, ser conselheiro vai ser lutador. Quando os artistas, a gente coloca o nome, nós é que é o pessoal lá que brilhe pela gente, que lute pela gente. Então a gente tem que ser isso. Esse é o meu patê. Eu gosto de quem é de votar. Então, enquanto conselheiro, eu queria, para não ser muito longo, indicar para vocês, primeiro, Conselho deve ser armamento democrático, as reuniões, certo? Devem ser públicas. Quando tiver reunião do conselho, que chamem os artistas. Eles vão ficar lá fora, mas eles vão estar vendo que os representantes deles estão encaminhando. O pessoal da prefeitura, como a gente chama, chapa branca, que a gente já sabe que está ali, não pode disputar muito. Agora, os conselheiros civis, como eu, é preciso que vocês tomem a consciência de que vocês estão representando os artistas sofredores. Os quilombos, o artesanato, a cultura popular, principalmente dessa rica cidade de Areia, principalmente da rica cidade de Alagoa Grande, e principalmente de muitas prefeituras em que os prefeitos não gostam de cultura, mas gostam muito de obra de pé de carro. O conselheiro, ele deve estar sintonizado com a sua fatia cultural. Você é formuzel, está no meio de formuzel, você é artesanato, está lá, porque vocês estão representando. E tragam para o conselho justamente as dores. Porque tem essa pandemia. Nunca vai ter prefeito, governador e nem conselheiro que vai estar satisfeito. Sempre vai faltar. Quem é da prefeitura, quem é do Estado, entenda que a gente nunca vai estar satisfeito. E isso é prática, é normal. Depois que vocês façam as reuniões, procurem ser o mais democrático possível. Quero entender e aplaudo a prefeita daqui por ser uma mulher de uma visão acima do seu tempo. E com certeza vai conviver muito bem com vocês. A segunda vertente é justamente a Câmara Municipal. Indico a vocês que quando vocês fiquem de olho, quando a prefeitura mandar o orçamento para a Câmara Municipal, todos os conselheiros que queriam fazer isso. Mas como nós estamos aqui lutando pela cultura, então partam na frente. Se possível, primeiro, marquem reuniões com a prefeita. Prefeita, o que a senhora está indicando para o próximo ano na cultura? Então, os conselheiros, vocês, é que com o voto de vocês, a gente vai direcionar isso. Primeiro, tenho certeza que a prefeita vai saber conviver com vocês e vai aceitar logo as primeiras reuniões para que logo no início da abertura do orçamento, vocês já estejam dizendo lá o que vocês querem. O artesanato, para a bugia, para a academia de letras, daqui de areia, essa peça preciosa, trago um abraço para o escritor Zé Adelar, que tanto ama, por sua Janaína, parabéns. Depois, corram para a Câmara. O que é que chegou aqui no orçamento? Ah, que chegou um milhão de eras para a reforma, não sei o que. Vocês vão ver no teu membro anexo. E aí, vocês vão ter que negociar com a Câmara de Vedeadores. Não, gente, a gente quer fazer tudo que o festival de artes populares, a gente quer mostrar o Grupo Buendas, a capoeira, e tantas outras peças culturais que tem, coloquem, distinguem, conversam com os vereadores para que saiam mais ou menos daquele jeito que é para ser. Não é do jeito que pessoas de gabinete têm que fazer. As coisas têm que acontecer. O dinheiro é nosso. Esses gestores têm que entender que o dinheiro não é disso. O dinheiro é nosso. É da saúde, da educação, da cultura. Então, que a saúde tem o seu conselho, não tem, tem, a educação tem o seu conselho? Tem. E tem muitos conselhos que não existem, só passa pelo livro para assinar. Não sei não disso. Eu quero acompanhar este conselho de areia, como de outras cidades que estão acontecendo, para jogar na liga, enaltecendo, dizendo que vocês merecem realmente os parabéns enquanto conselheiros da rica cidade de areia para esse novo tempo que vem aí, um novo presidente, onde a cultura, onde as culturas tradicionais, onde os quilombolas vão ter realmente a sua oportunidade. Agora tem que ir lá. Não fica esperando, não. Quem é o secretário do Conselho de Quilombola, a gente tem que participar em cima dele. O conselheiro tem que ser representante. se não prestar de saber, vira na próxima troca. Porque o cara tem que ter visão, penetração, capacidade e não ser frouxo. Esse é o que os conselheiros é um lutador. Então, nós vemos um pouco tempo, com muito dinheiro, olha só. O nosso querido Lúcio anunciou agora três ou quatro bilhões de reais, provavelmente, nesse primeiro semestre. E eu digo aqui em areia, inclusive, há pouco tempo, lutando pelos amigos aqui que fazem forró. Que eu conheço aqui, eu sou forrozeiro. Terra de jato de fome, eu tenho que ser forrozeiro. Eu frequento aqui o forró do Viagra quando era lá atrás da igreja. 10, 15 anos, quando eu olho o forró lá fora, vim aqui. E o rapaz foi contemplado. Certo? O menino do forró, que hoje está bem aqui nessa rua. Essa rua aqui nos domingos tem hora que não passa nem carro. Mas esse rapaz que faz o forró aí é um dos mais discriminados nessa cidade de areia. E eu peço ao conselho e aos gestores que, pelo amor de Deus, que, pelo amor de Deus, nós temos que ter essa interatividade, nós temos que entender, e eu já falei, quem era o Jorge? Jorge, areia da goberna, dá para se fazer um roteio turístico, cultural, turma e viva desse carozinho. O cara passa a manhã, ele é lá jogando, vai para a volumbre, toma cachaça, dança jato, pandeiro, sentado em xílio, vai medir sua parede, vai para o museu, vai para o triunfo, vai sentar um jeito. Nós estamos mergulhando num momento mundial onde a cultura é o maior vetor de desenvolvimento e geração de emprego e renda para o mundo. É uma indústria que não polui, é uma indústria que puxa o turismo, que puxa a área de serviços. É um setor onde a Inglaterra puxa 35 milhões de pessoas por ano, não é um terço de sua economia na Inglaterra. 35 milhões de pessoas são um país desse tamanho, um Brasil desse tamanho com essa cultura das mais belas do nosso planeta está puxando 5 milhões antes da pandemia. a meta agora é puxar 10 milhões de turistas do mundo todo. Vem aqui, você deixa 10 milhões para trazer quantos para a Areia, para trazer quantos para a Lagoa, para trazer quantos para o Brejo. O que é que vamos fazer? Como é que nós vamos divulgar isso? Tem que se investir. Eu tive um chapéu para uma prefeita que foi marca no maio de Bananeira lá no início do século do Rio, que criou o Caminho Frio e que hoje é um dos vetores de desenvolvimento. Esse é o caminho. Portanto, gente, eu peço desculpa pela minha empolgação, eu peço desculpa pela minha luta, eu quero me colocar em discussão em vocês, o dinheiro da Secretaria tem meu número, certo? Depois a gente vai fazer um grupo, contando que, encerrando minhas palavras, desejo tudo de boa sorte para vocês, mas eu gostaria de ver realmente Areia, Lagoa Grande, todo esse brejo, fervilhando de turismo os nossos artistas ganhando dinheiro da capioca ameaçada à capoeira ao forno no meio da rua, algum grupo recebendo turismo, a banda de música, tem outros municípios que acabaram com a banda de música, inaceitável. Eu quero me colocar à disposição de vocês, me colocar justamente como um lutador, certo? Um quadro mandato para o Conselho de Cultura, meu tombo lá é esse, sou também um porta-voz de vocês para levar as coisas para a Secretaria da Cultura, porque vocês podem passar alguns projetos aqui para a Secretaria da Cultura do Estado que precisa de aprovação lá. E eu...